Olha que show essa imagem, olha que lindo, olha que bonito, nós voltamos em definitivo para nas ruas de Regente Feijó, porque eu estou arrepiado, eu estou emocionado de estar mostrando isso para você a alegria das pessoas, a alegria da criança, isso é contagiante, as pessoas na rua por mais que são seis e pouco da tarde, são dezoito horas e vinte e cinco minutos Regente Feijó e as pessoas estão aí para contemplar essa maravilha que é a caravana Coca-Cola o pão banho Coca-Cola por Regente Feijó, atenção Vila Eloá, porta do sol, muralha do sol a hora de vocês chegou vai voltar para o centro, ok? é ao vivo, é comigo, é agora, é ao vivo pelas ruas de Regente Feijó e isso se deu graças a um trabalho em conjunto da administração municipal do vereador Verde Sacolão, que correu atrás para trazer seno com antecedência o Raí, estamos chegando na porta da sua casa, que privilégio pessoal da Julumesquita, privilegiadíssimo é ao vivo pelas ruas de Regente Feijó a família saindo na frente de suas casas ainda dá tempo de ver, porque vai voltar para o centro ainda vai voltar para o centro André e a mãe dele, André 30 segundos, fala a importância dessa caravana em Regente Feijó Gilson, o Natal está chegando um tempo de alegria, um tempo de festa que vem o Natal com muita paz para Regente Feijó obrigado André, nosso prefeito prefeito aí ó, o nosso prefeito aí que não podia faltar Andrés do Querato e aí tá chegando na sua casa hein tá chegando Essa é a alegria Curatão E corrigida Tamo chegando Dato Kuzei Matsuda Olha aí a família Pra acompanhar A magia do Natal Essa é a magia do Natal Dato Kuzei Matsuda Entrando na Dato Kuzei Matsuda O ano que vem eu vou correr e descrever Com a corrida de rua Do Terço No aniversário da cidade O trabalho importante Dos seguranças É um privilégio aqui Olha aí Você vai acompanhando com a gente No Natal Vamos ouvir a música agora hein O Natal vem vindo gente Alegria Contagiante Do Natal E a gente fechou A gente fechou A gente fechou Vai voltar para Clemente Pereira, hein? Vamos de música! Daqui a pouco em presente, presente! A caravana, Natalina! O comboio Coca-Cola, hein, gente, Feijó? Deu trabalho para fazer! Deu trabalho para trazer! E deu trabalho para fazer! E eu não podia deixar por menos de mostrar para vocês essa alegria do Natal! Essa alegria contagiante do Natal em Rio de Janeiro de Feijó! E a importância da segurança fechando as ruas, ó! Para não acontecer nenhuma fatalidade! E você vai compartilhando aí! A produção da Coca-Cola Pessoal que fica aí 90 dias fora de casa vão mostrar isso para vocês E a gente teve o privilégio de mostrar em Rio de Janeiro de Feijó! A gente foi privilegiado! Eles estão arrepiados! Eles estão emocionados! Então vai descer a Clemente Pereira, hein, família? Vai descer a Clemente Pereira o comboio Coca-Cola E algumas pessoas têm o privilégio ó, que beleza! Passando na porta de casa Isso é legal demais! No comecinho de noite finalzinho de tarde E as pessoas saem na rua para receber o comboio Coca-Cola que a gente fechou foi uma das 40 cidades escolhidas para receber esse comboio da alegria do Natal E deu trabalho para trazer Deu trabalho para fazer e dá trabalho para fazer E dá trabalho para fazer Vamos mostrar a família regentense nas ruas Vamos descer por sempre Boa noite, meu Deus! Boa noite! Boa noite! Bora, vai aí, ó Vamos descer a Clemente Pereira Isso é, gente, fechou! Isso é, gente, fechou, Brasil! Eles estão arrepiados! Eles estão emocionados! De conseguir ver na minha cidade o que eu só vi na televisão o que eu só vi na internet hoje estão tendo o privilégio de ver de tocar de sentir a caravana e a Coca-Cola o comboio Coca-Cola e a gente fechou! Viva a diversidade! Viva a alegria! Você só vê isso aqui com exclusividade! Isso dá trabalho para fazer, Brasil! Isso dá trabalho para fazer! Por mais que seja o comecinho de noite as pessoas chegam no trabalho a C Você vai acompanhando a alegria das pessoas, isso é contagiante. Galera, vamos derrubar a live novamente, vamos trocar de aparelho, gente, voltem instantes.